Sob a presidência do conselheiro Valcerno Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 65 processos na sessão remota de quinta-feira, 18 de janeiro. Participaram da reunião os conselheiros Humberto Aydar, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Laércio Amaral e Flávio Luna e o procurador de contas José Gustavo Ataíde. Os processos foram lidos pelo secretário do plenário Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras Vanuza de Oliveira fez a tradução para a linguagem de sinais. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos. Confira todos os processos da pauta número 3 no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.